A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é lindo! O que é lindo! Eu me lembro de fazer uma casa dentro de ele Aqui é o que é a greenha O que é isso? o que é isso? o que é isso? ele está ali o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? mas antes terminou se derruba mas antes o que o que foi para ir para ir para ir para ir para ir para a caos raro? e da goreia? não era mas apenas para ir para ir para a caos raro mas o carro já era assim isso é Graça não é muito grave mas a gente não do que está tão longe a gente não está indo para ir para a caos raro olha isso maio vamos em Música 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 Música